Bom dia a todos, meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, gostaria em primeiro lugar de agradecer a participação de todos os nossos palestrantes de hoje e também da audiência daqueles que se inscreveram e vão acompanhar conosco mais um webinar, hoje falando sobre a regulamentação do Open Banking no Brasil. Pedi a que, por favor, durante o curso das apresentações, enviem suas perguntas pelo chat online que serão respondidas depois das apresentações. A regulamentação do Open Banking no Brasil é um importante avanço no processo de digitalização do sistema financeiro nacional e, nesse evento, a Comissão de Assuntos Jurídicos discutirá a recente regulamentação e as regras para estimular esse mercado. Estarão hoje no debate a doutora Simone Luvisan, que atua no Centro de Microfinanças da Fundação Getúlio Vargas, que é doutora em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas no campo de tecnologia e data science, com sólida experiência executiva na área de TI, atuando em grandes empresas brasileiras e multinacionais. É pesquisadora do Centro de Microfinanças da FGV e diretora de desenvolvimento de projetos da Optua, consultoria em transformação digital, data science e gestão de mudanças. Apaixonada por pessoas e tecnologias, acredita na educação digital e nos modelos colaborativos para estimular a inovação e desenvolvimento sustentável nas empresas e na sociedade. Teremos também o doutor Leonardo Cruz, que tornou-se sócio do Pinheiro Neto Advogados em 2019. Sua prática é focada em direito bancário, financeiro e cambial, meios de pagamento, project finance, fusões e aquisições e mercados de capitais. Leonardo é formado em direito pela Universidade de Presbiteria na Mackenzie, com especialização em direito societário pelo INSPIA e mestrado pela University of Virginia em 2011, advogado no estado de Nova York. E também a doutora Mariana Maduro, de Veirano Advogados, onde é associada a senior na área de mercado de capitais e private equity do escritório, com mestrado em direito societário e mercado de capitais pelo IBMEC. Pós-graduação em direito empresarial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e formação de professores do curso TOP CVM-X121. Mariana é membro da Comissão de Direito Empresarial e da Comissão de Mercado de Capitais da OAB, Rio de Janeiro, também sendo membro do Corpo de Árbitros da CAMIS, que é a Câmara de Arbitragem e Mediação Especializada em São Paulo. Mariana é professora de direito societário, mercado de capitais, margens em acquisitions e contratos societários, nos cursos de mestrado, MBA, pós-graduação e extensão universitária. Começar então com a doutora Simone Luvisan, por favor, inicie a sua apresentação. E Guida, pode passar a palavra para o próximo palestrante. Obrigado. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Câmara pelo convite e parabenizá-los pela escolha do tema. Acho que a gente vive um momento em que é muito importante a gente falar, a gente conversar sobre os desafios e as oportunidades do Open Banking, para realmente a gente conseguir avançar na sua implementação e transformá-lo em uma ferramenta efetiva para o desenvolvimento do mercado e do ecossistema econômico no Brasil. Eu fico muito feliz em poder participar dessa conversa e trocar aqui com os meus colegas e com todos vocês sobre esse assunto tão interessante e tão relevante no momento em que a gente vive. Como me coube aqui iniciar os trabalhos, acho que para esquentar a gente pode começar falando sobre o que é o Open Banking, né? Estão conseguindo ver a minha tela? Estão, né? Acho que os slides aqui estão demorando para passar. Vou interromper e voltar novamente. Bom, os slides não estão seguindo. Eu vou começar a falar, de repente a internet está um pouquinho lenta, mas para iniciar os trabalhos, acho que é interessante a gente falar sobre o que é o Open Banking. Eu sei que muitos de vocês já conhecem bastante desse conceito, né? Do Open Banking, mas muitos estão também, mas alguns estão chegando agora aí nesse debate aí, é sempre importante a gente alinhar o que a gente está falando quando se trata de Open Banking. Então, inicialmente, o Open Banking é um modelo de operação bancária que parte do princípio que os dados são do cliente e não da instituição financeira e, portanto, o cliente tem aí o direito de compartilhar os seus dados, as suas informações com as instituições que lhe convier. Esse modelo, ele é baseado, ele permite que o cliente compartilhe os seus dados e isso na prática significa que o cliente poderia, por exemplo, acessar os dados da sua conta corrente e até fazer movimentações da sua conta corrente utilizando o aplicativo de um outro provedor que não o seu, o seu, o seu, o provedor da sua, da sua conta bancária, né? Uma outra, o Open Banking, ele acaba se baseando em duas ferramentas principais para permitir esse compartilhamento. Então, a primeira delas é o que a gente chama de idioma comum, né? A criação de um idioma comum, que são as APIs que permitem que os sistemas desses diferentes atores funcionem, se conectem e troquem informações e possam aí tanto compartilhar dados como realizar transações de forma direta e automática e segura, como também uma estrutura regulatória que permita que se estabeleça quais são as regras de operação e quais vão ser os mecanismos de governança que também vão permitir que essa operação aconteça de maneira segura. Então, são basicamente esses dois grandes elementos que estruturam o Open Banking, essa regulação, né? das regras do jogo e o mecanismo tecnológico que padroniza a comunicação entre os sistemas dos atores e aí é por isso que o cliente pode fazer esse compartilhamento de dados entre as instituições. Desde quando a gente começou a falar do Open Banking, se fala muito de quanto isso vai impactar o mercado financeiro. É preciso lembrar que o nosso mercado financeiro, ele já vinha sendo o modelo tradicional da operação bancária, já vinha sendo aí questionado e a entrada das fintechs, a mudança do próprio comportamento do consumidor em relação ao consumo de serviços financeiros, vem colocando aí esse modelo tradicional da operação bancária em cheque e com a chegada do Open Banking, isso só se intensificou. E diversas consultorias pelo mundo vêm analisando essa situação, esse contexto e propondo quais são as tendências e quais são os novos arranjos de negócio que a gente deve ver operando no mercado financeiro nos próximos anos. Independente de qual modelo e qual o caminho que a consultoria proponha, todos eles têm em comum um mesmo gatilho, que é a fragmentação do serviço do setor financeiro. Então, se tradicionalmente o serviço financeiro, a cadeia de valor do serviço financeiro era entregue de ponta a ponta por uma mesma instituição, pelo mesmo banco, o que a gente vê acontecer no futuro, e o Open Banking é o grande viabilizador disso, é que um mesmo serviço, na cadeia de valor de um mesmo serviço, você tem instituições diferentes trabalhando em parceria para oferecer esse serviço. E é essa fragmentação que vai estar no cerne de todos os modelos de serviço que essas diferentes consultorias vêm apontando como tendências para o mercado bancário. Então, quais são as partes da cadeia de valor, quando a gente fala da fragmentação da cadeia de valor, do que a gente está falando? De quais são as partes da cadeia de valor nessa visão, obviamente, de muito alto nível e muito estratégica? A primeira delas é o produto financeiro em si. Depois, a distribuição do produto. Então, como é que é a interface com o cliente para oferecer, para vender, para entregar o serviço financeiro de fato. E a terceira é o que a gente chama de elementos habilitadores. São todos aqueles componentes da infraestrutura, das ferramentas, dos serviços, que ficam lá nos bastidores, mas que são fundamentais para que aquele produto e aquela distribuição sejam possíveis. Os novos modelos de negócio do setor bancário, eles podem variar entre, de acordo com o foco que o banco, que aquela instituição vai dar, em alguma dessas partes da cadeia de serviço. Então, se antes o banco sempre operava todo esse fluxo de valor sozinho, de ponta a ponta, agora ele pode escolher, por exemplo, só atuar com produtos e oferecer esses produtos, entregar esses produtos ao cliente por meio de parceiros que trabalhem na distribuição. Ou o contrário, ele pode só trabalhar na distribuição e se focar em fazer uma boa curadoria de produtos de outros parceiros e se focar na entrega desse produto ao cliente final. Ou ainda, se focar em fornecer aos outros bancos, as outras instituições, as estruturas e as ferramentas habilitadoras. A gente sabe que muitos bancos, ao longo da sua operação, eles desenvolveram uma grande capacidade, um grande conhecimento nessas operações, que são as operações de retaguarda, que não estão na linha de frente do produto, mas que são fundamentais para o funcionamento do sistema financeiro. E algumas instituições podem, em sua análise estratégica, entender que esse é o elemento mais competitivo que ela tem a oferecer e, portanto, escolher se focar na oferta desse segmento, dessa parte da cadeia de valor dos serviços. Agora, também é possível que a gente continue vendo modelos de negócio em que o banco opera em todas essas camadas, em todas essas partes da cadeia de valor. Um primeiro grupo de modelos de negócio nesse sentido são os modelos que reproduzirem a operação tradicional de ponta a ponta do banco, o lobo solitário, que vai oferecer todo o full service para o cliente. Esse modelo é um modelo, de novo, mais parecido com o modelo tradicional de operação bancária, mas que a gente acredita que deve ser visto em menor quantidade no futuro. Provavelmente isso deve ficar restrito a bancos de nicho, talvez, operações de nicho. Uma outra possibilidade do banco continuar operando em todas essas partes da cadeia de valor é que o banco continue trabalhando na distribuição dos seus serviços, mas também distribuindo produtos de parceiro. Isso é uma operação, inclusive, é uma tendência que a gente vê já acontecendo no Brasil. É lógico que isso ainda é muito pontual, mas é possível você ver, por exemplo, em investimento, que o banco ofereça produtos de investimento próprio, mas também ofereça produtos de investimentos de parceiros. Também trabalhe com a oferta de produtos de parceiro para ter uma carteira de produtos de investimento mais competitiva para o seu cliente. Isso deve se intensificar agora com o Open Banking. Muitos analistas vêm apostando que os grandes bancos devem ficar com esse modelo híbrido, distribuindo produtos próprios e de parceiros. E, novamente, quem viver verá qual é o caminho, mas a gente também acredita pelo movimento que a gente vem assistindo nos grandes bancos brasileiros que eles devem se focar nesse modelo de negócio, enquanto bancos menores devem procurar ter uma atuação mais concentrada em alguma parte específica da cadeia de valor, onde eles sejam mais competitivos. Agora, o que essa nova configuração dos modelos de negócio traz de oportunidades reais para o desenvolvimento do ecossistema financeiro? Eu acho que são muitas as possibilidades, mas eu selecionei aqui três elementos que eu acho fundamentais. O primeiro é a maior possibilidade de competição, e aí a gente está falando de competição não só entre bancos, e nem só entre os big players que a gente já vê atuando nesse mercado, tanto as big techs, as grandes empresas de varejo, ou as empresas de telecomunicações, que também tem um grande poder econômico, mas a gente vê também a possibilidade de parceiros menores, de players menores, de gente que vai efetivamente oxigenar a oferta de serviços no ecossistema financeiro. A segunda liberdade de escolha do cliente. Há anos o mercado financeiro vem falando da centralidade no cliente, e por mais que muitos bancos realmente tentem colocar o cliente no centro do seu processo de atendimento, o cliente está no centro, mas no final quem decide é o banco. E agora isso tende a mudar, agora quem vai decidir é o cliente, e isso muda o equilíbrio de forças dentro do mercado financeiro, e pode ter um efeito bem positivo para o desenvolvimento do ecossistema. E a terceira, que talvez seja inclusive uma consequência das duas primeiras, é a diversidade de soluções no mercado financeiro. Por mais que isso já venha acontecendo nos últimos anos, a gente tem aí com algumas fintechs, a tentativa de soluções um pouco diferenciadas, mas isso ainda é muito incipiente, sem escala, e ainda a gente tem muito a fazer para realmente produzir soluções financeiras mais diversas. Haja vista a legião de pessoas excluídas. Haja vista aí a legião de pessoas que a gente vê excluídas do mercado financeiro, ou mal servidas pelo mercado. Então acho que temos aí grandes possibilidades, e a questão agora vai ser arregaçar as mangas e tornar essas possibilidades reais. Ainda há muito trabalho para fazer para transformar esse potencial em realidade para o nosso mercado. Acho que agora, depois dessa introdução, a gente pode passar a ouvir o doutor Eduardo Cruz, até porque uma das lições de casa que a gente tem a fazer é compreender a regulamentação do Open Banking e analisar juntos aí os caminhos que essa regulamentação abre para a operação, né, doutor Leonardo? Perfeito, Simone. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a iniciativa da CCBC de organizar esse evento. É muito interessante, sempre importante, a troca de experiências, principalmente sobre esse tema que é tão desafiador e tão inovador quanto o Open Banking. Eu vou dividir uma apresentação que eu fiz com vocês também. Todas enxergam aí? Sim? Ok, então vamos. Bom, Simone já fez uma introdução sobre o tema. Gostaria só de passar algumas informações complementares, né, ainda no set de introdução. Então, o Open Banking é uma iniciativa que faz parte da agenda regulatória do Banco Central, né, agenda BC Hashtag, que vem sendo adotada há alguns anos já pelo Banco Central, que é baseada em quatro grandes pilares, né, transparência, inclusão, educação financeira e competição. E o Open Banking se encaixa justamente no pilar da competição. O Banco Central entende que, assim como o PIX, né, que é uma outra iniciativa aqui interessante, que vale a pena a gente discutir num fórum apartado, o Banco Central aposta muito no Open Banking como uma ferramenta para aumentar a competição do mercado bancário no Brasil. Os estudiosos, né, que tratam desse tema, né, do porquê que o mercado bancário é altamente concentrado, dão várias explicações, muitas delas históricas, mas uma delas tem a ver com a questão da simetria de informação. Então, na medida em que os grandes conglomerados detêm o monopólio da informação, né, dos clientes, os consumidores bancários, eles estão numa posição melhor de oferecer produtos e de precificar melhor uma operação, e isso acaba funcionando como uma barreira de entrada para novos players, né. Então, o Open Banking, ele acaba quebrando, invertendo essa lógica, como a Simone disse, na medida em que ele empodera o cliente, quando permite que o cliente compartilhe a sua informação com outros competidores, com o objetivo de ter um serviço bancário de melhor qualidade, de melhor custo no final do dia. Um outro comentário introdutório, já também comentado pela Simone, é o Open Banking tem muito a ver com a questão tecnológica, né, o Banco Central, na onda das fintechs, percebeu que hoje em dia no Brasil existe mais telefone celular do que habitante, e tomou carona nessa onda tecnológica como uma forma de inclusão financeira. Então, o Open Banking tem uma tecnologia, tem um papel central no Open Banking, seja da perspectiva do consumidor, seja da perspectiva dos participantes, como eu vou tratar na minha apresentação um pouco mais para frente. Não é um fenômeno brasileiro, né, o Open Banking é um fenômeno mundial, e aqui o regulador andou, caminhou muito bem, porque aguardou a experiência de outras jurisdições, e com isso teve o privilégio de aprender com os acertos e com os erros, né, a gente conversou bastante com o Banco Central na época do edital da audiência pública, e eles fizeram um estudo bem aprofundado da experiência de várias jurisdições, principalmente de UK, e o Banco Central caminhou muito bem, porque aguardou aí o movimento de outros países, né, Então, em termos de grandes objetivos, o que é o Open Banking, né? Ele tem, por finalidade, como a Simone já bem pontuou, aumentar a competição no mercado financeiro, incentivar a inovação financeira, racionalizar os processos de instituições reguladas, possibilitar a parceria entre instituições financeiras e instituições não reguladas, que esse é um ponto interessante da regulação, e principalmente empoderar o consumidor financeiro, né, com o objetivo de oferecer melhores serviços, redução de custos, redução de tarifas e por aí vai. Um pouco, ainda em termos de contexto, acho que tem uma importante a gente falar que, ao contrário de outras jurisdições, o Open Banking no Brasil vai ser mandatório, então, em algumas outras jurisdições, os reguladores deixaram o mercado se regular, no Brasil foi um pouco diferente, eu vejo uma regra de cima para baixo, de tal forma que o Banco Central, com a edição da regra, ele busca atender os objetivos que eu falei anteriormente, e ele é bem amplo em termos de escopo, como a gente vai observar nos próximos slides. Na linha do tempo das regras, então, o Banco Central soltou um comunicado em 2019, com princípios e requisitos fundamentais do que seria o Open Banking no Brasil, na sequência, em dezembro do ano passado, publicou o edital de consertar público a 73, que ficou aberto por um tempo, e aí sim, agora em maio, o pacote regulatório definitivo foi editado pelo Banco Central, a resolução conjunta número 1, a circular 4015, e mais recentemente a circular 4032, que trata do GT de governança. Importante mencionar que esse é um marco regulatório comum, tanto para as instituições financeiras, quanto para as instituições de pagamento, então, é um marco que se aplica aos dois tipos de instituições reguladas pelo Banco Central. Bom, o que é o Open Banking, então, do ponto de vista... O que é o Open Banking do ponto de vista regulatório? A Simone já comentou um pouco disso, mas a definição que consta da resolução, ela trata do compartilhamento padronizado de dados, e serviços por mediatura, integração de sistemas por parte de instituições financeiras, instituições de pagamento, e instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, o ponto central aqui é compartilhamento de dados e serviços, acho que essa é a informação-chave que a gente vai explorar ao longo da apresentação. Os objetivos, de novo, mais um mês, um pouco, incentivar a inovação, promover a concorrência, aumentar a eficiência no sistema financeiro, no sistema de pagamento, promover a cidadania, principalmente por meio da inclusão financeira, como a Simone pontuou. Grande parte da população brasileira ainda não é bancarizada, e o Banco Central espera tomar carona, com base nos smartphones que estão nas mãos de todas as pessoas, como uma forma de inclusão financeira. A regra traz alguns princípios gerais, dado que trata, uma parte da regra trata com dados sensíveis das pessoas, então, em termos de princípios, todos os participantes do Open Banking vão precisar observar os princípios de ética, responsabilidade e transparência, segurança e privacidade de dados, tratamento não discriminatório, reciprocidade e interoperabilidade entre os participantes. Sobre o escopo, o escopo do Open Banking, ele, como eu disse no slide anterior, ele trata de dados e transações, então, na coluna da esquerda, a gente trata dos, são os dados que devem ser objeto de compartilhamento, que não precisam de autorização do cliente, na medida que são dados que pertencem à instituição financeira, propriamente dita, basicamente são os dados relacionados aos canais de atendimento, e os produtos e serviços, é a coluna da esquerda da apresentação, ao passo que as informações e dados da coluna da direita são aquelas que precisam ou precisarão necessariamente de uma autorização prévia do cliente para que possam ser compartilhadas com terceiros. Em relação a produtos e serviços, vocês podem checar que é uma lista bem extensa, passa desde contas de depósito à vista, contas de pré-paga, pós-paga, operações de câmbio, serviços de investimento que são distribuídos pelas instituições bancárias, por meio de balcão, e do lado transacional, a mesma coisa também, é um rol bem extenso de transações que fará parte do escopo do OpenBank. Ainda falando do escopo, a gente tem mais duas figuras, a figura da iniciação e transação de pagamento, que vale mencionar que é uma figura que ainda vai ser regulada pelo Banco Central, mas em termos regulatórios, basicamente vai ser uma pessoa que vai ter acesso à conta de pagamento, a conta de depósito ou a conta pré-paga para iniciar uma transação de pagamento, ela não vai tocar no dinheiro, então, mediante uma autorização do cliente, essa figura regulatória que ainda está sujeita à regulamentação do Banco Central, vai acessar a conta do cliente e de lá vai fazer uma transação de pagamento via TED, DOC, TICS, possivelmente no futuro, pagamento de boleto e por aí vai. E essa figura também faz parte do escopo do OpenBank. A gente vai ter também, dentro do escopo, encaminhamento de proposta de operação de crédito, que nada mais é do que um serviço de correspondente bancário por meio de atuação eletrônica. A ideia do Banco Central, em conversas que nós tivemos na época do edital e depois que a regra foi editada, o Banco Central tem o objetivo de criar uma espécie de marketplace em operações de crédito por meio dos correspondentes bancários e toda vez que alguém tiver interesse em tomar uma operação de crédito por meio de um corba bancário, ele teria, se autorizado fosse pelo cliente, poderia receber uma proposta em bases similares e fazer algum tipo de comparação. Então, nos dois casos, é preciso a aprovação do cliente para que o dado ou a informação seja compartilhada. Falando de participação, rapidamente, o Open Banking é voltado para entidades reguladas, apesar de ter uma janela para participação de não regulados. Então, na primeira linha, a participação obrigatória em relação ao compartilhamento de dados, a participação obrigatória vai ser daquelas instituições classificadas como S1 e S2, aquelas sistemicamente consideradas as mais relevantes. Na iniciação de transação de pagamento, a participação vai ser obrigatória para todas aquelas instituições que oferecem um serviço de conta corrente, poupança e pré-paga e no encaminhamento de proposta de crédito, todas as instituições que tenham contratos com o correspondente bancário por meio eletor. Na participação voluntária em relação ao compartilhamento de dados, todas as instituições também autorizadas pelo Banco Central, mas aquelas que decidirem abrir de forma voluntária precisarão assegurar a reciprocidade. Então, na medida em que ela vai ter acesso, poderá ter acesso ao banco de dados dos outros concorrentes, ela terá que também garantir que os concorrentes tenham acesso à sua base de dados. Então, vai ter toda uma mecânica tecnológica por trás disso. Bom, tudo isso para dizer que o Open Banking é um gigante tecnológico. Para que isso possa acontecer, que tenha sucesso, ganha tração na sociedade. O Banco Central acredita que a experiência do cliente é muito importante, isso ele aprendeu em outras direções, então tem que ser uma experiência sem fricção, seja ágil, segura, conveniente, principalmente funcione. Então, o ponto central, como a Simone já disse, do ponto de vista tecnológico, vai funcionar em termos das interfaces dedicadas, todos os participantes vão ter que disponibilizar interfaces dedicadas para que essas informações corram, sejam compartilhadas de forma segura, e a regra traz um procedimento de como essas informações precisam ser compartilhadas. São basicamente três etapas, a etapa do consentimento, da autenticação e da confirmação. Essa parte da resolução é super técnica e eu não vou me ater aos detalhes aqui, mas basicamente a gente tem três etapas onde a instituição que recebe a informação vai ter que obter algum tipo de autorização do cliente, quando necessário, quando exigido pela regra, e tem um processo de autenticação e confirmação do receptor da informação. e tudo isso de forma quase que instantânea e daí o desafio tecnológico. Como eu disse, o Banco Central espera que essa seja uma experiência sem fricção, segura, principalmente rápido e conveniente. A regra diz ainda como forma de assegurar que o Open Banking seja implementado em bons termos, ele criou a figura do diretor responsável pelo compartilhamento de dados, essa pessoa vai ser responsável pelo compartilhamento de informações, pela elaboração de relatórios semestrais e esse relatório vai ter que abordar algumas matérias, então demandas dos clientes, incidentes relacionados à proteção de informação, quantidade de chamadas de interface, indicadores de desempenho e o que o Banco Central disse em nossas interações anteriores é que de fato essa pessoa é chave porque ela vai ser cobrada do ponto de vista regulatório. O Banco Central quer que efetivamente o Open Banking ganhe tração entre as instituições reguladas e colocou uma pessoa física responsável em cada uma delas para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Esse relatório vai ter que ser apresentado para a administração dos participantes de tempos em tempos, então de forma semestral ele vai ter que apresentar seja para o conselho ou para a diretoria da instituição regulada. Parcerias. Essa aqui é o canal de entrada de participação das entidades não reguladas no Open Banking, então o que a regulação diz é que as instituições participantes poderão firmar parcerias com entidades não reguladas para fins de compartilhamento de dados e dados leia-se aqui como cadastro de clientes e dados relacionados às transações e o parceiro não pode ser uma instituição financeira, ele não pode atuar em nome da instituição contratante e é vedado o compartilhamento de dados de transações de clientes relativos a outras instituições financeiras. Então, se uma entidade não regulada firmar uma parceria com um banco X qualquer, ele não vai ter acesso às informações, aos dados dos clientes do banco Y, ele só vai ter acesso aos dados do banco X no meu exemplo. A gente acha que vai ser um modelo inovador, a gente entende aqui no escritório que vai ser um modelo inovador, tem vários modelos de negócios não pensados ainda em relação a parcerias, mas o fato é que o regulador já deixou uma janela de participação dos não regulados. Importante dizer que a instituição financeira vai permanecer plenamente responsável pela atuação desse terceiro, então, eventual falha na prestação de serviço ou vazamento de informações, isso do ponto de vista regulatório vai estar na quadra da instituição contratante que é o ente regulado. Em relação à questão das tarifas, a gente tem duas linhas aqui na minha apresentação, a linha de cima trata do ressarcimento de despesas, na linha de baixo a questão das tarifas, em relação a despesas, a regulação permite o ressarcimento de despesas entre os participantes, para fins dessas trocas de informações que eu mencionei anteriormente, os valores e as formas de comprança vão ser definidas na convenção, que é um documento que vai ser assinado no contexto do Open Banking, que eu vou tratar um pouco mais para frente, e ele criou uma regra, umas franquias, então até um determinado número de compartilhamento, a cobrança do ressarcimento de despesas não vai ser permitida, então a franquia, o resumo das três franquias definidas na regra são, então, chamadas relativas ao serviço de iniciação e transação de pagamento, não poderão ser cobrados, no mínimo duas chamadas por mês por instituição, por cliente, por assinatura de método acerca de dados cadastrais também não podem ser cobrados e 120 chamadas por mês por instituição, por cliente acerca de dados e transações dos clientes também não vão poder ser chamados, isso em relação ao acessamento de despesas. Em relação à tarifa na ponta do consumidor, do usuário, a instituição provedora da informação não vai poder cobrar a tarifa do seu cliente, então, na parte de baixo da apresentação é onde tem esse X, a instituição que está transmitindo a informação não vai poder cobrar qualquer tipo de tarifa do seu cliente, por outro lado, a instituição receptora da informação, aquela que vai solicitar a informação e eventualmente vai prestar algum tipo de serviço adicional, vai poder cobrar algum tipo de tarifa do cliente e se assim o cliente entender que faz sentido contratar aquele serviço. implementação vai acontecer em fases, então, a gente tem basicamente algumas fases que vão desde a fase da disponibilização dos canais de atendimento, que são aquelas informações do banco propriamente, da instituição regulada, do banco de instituição de pagamento, que são informações do banco que não do cliente e passa até a última fase que é a fase 4 que trata do compartilhamento de transações, de informações de transações dos clientes e dos produtos e serviços. Por que o Banco Central fez essa parte, essa implementação de forma escalonada? Porque tem um grande desenvolvimento tecnológico por trás da iniciativa do Open Banking e também tem a questão da gestão, que é o próximo tema que eu vou falar. Em termos de datas, uma grande crítica que existiu na época da consulta pública e acho que continua valendo pós-edição da regulação definitiva é o prazo longo para a implementação, o prazo curto para a implementação do Open Banking. Pós-edição da consulta pública o Banco Central optou por aumentar um pouco esses prazos, mas a sensação do mercado que ainda continua bastante curto e vai ser um grande desafio para todos os participantes. Aqui para dar uma ideia geral da linha do tempo a gente tem dois cronogramas, um cronograma de implementação da convenção e um outro cronograma de implementação do Open Banking propriamente dito. A linha de cima é o cronograma inspirado para a implementação da convenção que eu vou explicar no próximo slide e a linha de baixo é do Open Banking. O que é a convenção? Então, o Open Banking ele vai ser regulado de forma uma autorregulação assistida pelo Banco Central. Então, os participantes vão ter que celebrar um documento que a regulação chama de convenção. existia uma brincadeira no mercado dados os potenciais interesses conflitantes que seria o MMA do mercado financeiro. Mas a gente está vendo na prática que as pessoas estão cooperando então acho que a brincadeira não cabe muito porque se espera que elas de fato cooperem para que o Open Banking funcione da melhor forma possível. Mas esse documento vai ser um documento a ser assinado que vai ter como finalidade definir padrões tecnológicos padronização de layouts canais de atendimento de demanda resolução de disputas ressarcimento entre participantes repositório de participantes direitos e obrigações e outros aspectos necessários. Como eu disse no slide anterior o Banco Central não vai esperar que a convenção seja finalizada para aí sim o documento virar vigente ter algum tipo de vigência entre os participantes ele vai fazer de forma faseada porque justamente ele quer que o Open Banking propriamente dito os efeitos do Open Banking entrem de forma faseada. Então a convenção vai sendo negociada acabou uma primeira fase a fase de baixo relacionada àquele tema da convenção vai ser implementada na parte do Open Banking. O Banco Central na regulação teve uma preocupação de assegurar a representatividade diversidade nas instituições sejam as financeiras instituições de pagamento tem toda uma preocupação de acesso não discriminatório mitigação de conflitos de interesse e principalmente sustentabilidade do Open Banking ao longo do tempo. O Banco Central vai ter um papel central ativo vai mediar as conversas como ele já vem fazendo mas ele não vai ser parte desse documento acho que é importante frisar. tênis do cronograma do GT de governança foi publicada uma portaria no começo do ano para definir a estrutura responsável pela governança o Banco Central criou um grupo de trabalho formado por representantes prestadores de serviços de crédito e contas de depósito pelas federações que estão listadas aqui e também existem algumas associações relacionadas ao serviço de pagamento também representada por as associações e na circular 4032 e aqui eu já acabo minha apresentação eles criaram uma estrutura inicial responsável pela governança essa estrutura ela vai ser definida em dividida em três grandes grupos então o grupo estratégico que é integrado pelo conselho deliberativo o administrativo que é integrado por um secretariado e um grupo técnico cada uma dessas estruturas vão ter competências bem definidas na circular o conselho deliberativo como um órgão mais estratégico que define o regimento interno o cronograma de atividades vai definir o texto da convenção o administrativo por sua vez é um órgão intermediário e o grupo técnico que vai tratar das questões técnicas e não são poucas no contexto do open banking a circular tem toda uma definição de como que os membros principalmente os membros do conselho deliberativo vão ser indicados mas passa por aquele conceito de assegurar representatividade de todos os setores como eu disse então o conselho deliberativo vai ser formado por sete membros todos com direito a voto cada a norma define assegura a representatividade dos vários setores passando no grupo 1 por aquelas sistemicamente mais relevantes e no grupo 2 voltado aquelas para instituições de pagamento e vai ter também um conselheiro independente que deve funcionar como fiel da balança das discussões bom disse muito falei bastante eu fico à disposição para conversar depois eu passo a palavra agora para a Mariana e obrigado pelo tempo mais uma vez bom dia pessoal primeiro agradecer o convite do CCBC agradecer também aos demais panelistas Leonardo será que você consegue finalizar só o compartilhamento de tela porque aqui está me dando que eu não consigo botar o meu ótimo obrigada é até desafiador eu conseguir falar depois desses dois mas vamos lá o meu enfoque é mais voltado para a minha área de atuação eu trabalho mais com foco no mercado de capitais e quando veio o convite foi bem interessante porque eu tenho estudado o Open Banking porque invariavelmente isso afeta o mercado de capitais não só o mercado financeiro mas o mercado de capitais e a gente tem uma figura nova começando a ser testada pela CVM que é o Open Broker e a gente está em um cenário de sandbox regulatório então a minha ideia é que a gente converse um pouco sobre esses três conceitos claro que o Open Banking já foi aqui muito falado porque ele é o tema central então eu vou passar um pouco mais rápido sobre o que seria esse Open Banking mas a minha intenção é que a gente faça aí uma ligação entre esses três conceitos o Open Banking o Open Broker o sandbox regulatório e como que isso afeta o mercado quais são as nossas perspectivas daqui para frente então o Open Banking como a gente já falou é um sistema bancário aberto eu acho bem legal quando a gente assiste tem tido muito debate no próprio Banco Central nesse momento e eles usam esse termo que agora está super na moda o empoderamento então é o empoderamento do usuário como o Leonardo falou a Simone também falou a tecnologia ela é fundamental para que a gente consiga ter esse ambiente integrado através das APIs o Leonardo colocou essas quatro fases aí de uma forma muito mais muito mais explicada mais detalhada mas essas são as quatro fases previstas pelo Banco Central para a implementação do Open Banking e aí eu chamo a atenção para o seguinte a gente está vivendo um momento quem é do mundo jurídico acompanha que toda hora a gente está no bota casaco tira casaco em relação a LGPD então vai vai prorrogar a vigência entrada em vigor não vai prorrogar vai aprovar não vai aprovar então a gente está vivendo um momento em que a lei geral de proteção de dados no Brasil está sofrendo pressão de vários lados para ter a sua vigência postergada então uma lei que visa proteção de dados que é super relevante que também vem com base num exemplo do Reino Unido assim como o Open Banking nosso também vem no exemplo do Experiência do Reino Unido e aí as Big Techs estão se aproveitando disso que é o que eu vou falar um pouquinho mais mais à frente mas as Big Techs estão aproveitando esse momento que eu ainda não tenho uma regulação própria no Brasil elas muitas já estão adequadas à GDPR de lá de fora mas elas não estão adequadas à LGPD porque a gente ainda não tem essa legislação a gente não tem uma autoridade fiscalizatória mas em paralelo o Banco Central faz um movimento inverso a meu ver ele não só implementou o Open Banking no meio da pandemia como já está tomando diversas medidas a criação de diversos comitês para acelerar a implementação do Open Banking então enquanto de um lado eu tenho toda uma pressão para que você retarde a introdução de uma lei geral de proteção de dados no Brasil a gente tem o Banco Central olhando para os dados do cliente no ambiente do mercado financeiro uma grande preocupação e buscando através de uma regulação que não é legal não é uma legislação uma gestão de resoluções do Banco Central na sua competência acelerar esse movimento então a preocupação do Banco Central é não só claro de melhorar o ambiente regulatório porque a tecnologia ela tende a melhorar o ambiente regulatório e a gente só tem desenvolvimento de tecnologia se tiver incentivo para tanto então você não vai ter uma fintech chegando num país em que ela não tem um ambiente regulatório propício para que ela se desenvolva as fintechs assim como todas as techs hoje em dia elas vão buscar um ambiente em que elas consigam se desenvolver então quando a gente quando a gente tem o movimento do Banco Central sinalizando venham e já está fazendo diversas diversas parcerias com o fintechs o próprio Banco Central o BNDES já tem parceria para que fintechs possam permitir crédito pequeno e média de empresa então enfim já está permitindo que essas menores empresas quando comparadas com esses conglomerados enormes de banco atuam em nosso sistema visando claro melhorar não só o ambiente regulatório mas visando melhorar os serviços e produtos que são colocados à disposição do usuário então a gente tem aí de fato o Banco Central ainda no sentido oposto do que as pessoas estão tentando fazer com a LGPD e isso é de se aplaudir ele está se mantendo firme ele tem se mantido aberto como um canal de comunicação direta com os players do mercado e o que a gente está enxergando aqui sob o ponto de vista do Open Broker que é o meu tema aqui principal talvez hoje é que dentre todas essas fases a integração de figuras que atuam no mercado de capitais especificamente como seria o caso de um Open Broker ficaria mais para essa segunda fase mas se a gente for olhar a fase 4 está prevista para outubro de 2021 a gente está falando em menos de um ano e meio isso é muito rápido é extremamente rápido que a gente tenha uma mudança de comportamento se a gente olha para trás há 10 anos atrás a gente tinha duas bandeiras de cartão de crédito a possibilidade que a gente tem hoje em 10 anos é gigante só que em que pese a ter demorado sei lá cerca de 8 anos 9 anos para a gente ter essa disponibilidade no mercado para nós usuários finais hoje com a tecnologia isso vai se acelerar muito a tecnologia ela acelera o movimento para que eu possa propiciar um ambiente regulatório melhor e eles tem que andar para e passo então vindo para a figura do Open Broker o que a gente costuma dizer é que o Open Broker está para a CVM para a Comissão de Valores Imobiliários assim como o Open Banking está para o Banco Central eu botei um desenho assim bem simples de como é que funciona em geral uma relação com esse broker se alguém por acaso não investe talvez não tenha essa proximidade em como é que funciona mas via de regra eu vou ter um comprador ele vai dar uma ordem de compra eu vou ter esse intermediário que é o broker que pode ser uma corretora pode ser uma DTVM uma distribuidora de títulos e valores imobiliários pode ser um agente autônomo de investimento que é regulado pela CVM incentivado pela CVM mas ele vai fazer a intermediação entre a ordem de compra de determinado comprador e a oferta desse mesmo produto do vendedor então ele coloca ele aproxima essas duas figuras de comprador e vendedor e permite que então a gente tenha uma transação envolvendo valores imobiliários então aqui eu não estou falando especificamente de crédito não é dinheiro não é meio de pagamento estou falando do mercado de capitais em que eu tenho os valores imobiliários como os principais atores do sistema e é interessante que a CVM permite que essas pessoas que fazem a intermediação eventualmente também executem ordens de compra também façam análise de investimento também façam a custódia desses valores imobiliários também façam administração de carteira então quando a CVM admite que esse broker que esse intermediário ele atue não apenas na intermediação dessa ordem de compra e dessa oferta ela abre um leque de dados muito grande para esse próprio intermediário porque quando eu intermedio uma compra e venda a 612 já veio alterando a instrução 612 que alterou a 505 já muda inclusive a forma de deixar gravado no sistema a gente já tem obrigatoriedade do intermediário deixar salvo no sistema então por exemplo se eu tenho um processo administrativo sancionador da CVM que eu tenho que fazer algum tipo de defesa por alguma prática de mercado que a CVM está entendendo como uma prática deletéria eu vou buscar muitas vezes esse registro de ordens de compra e venda dessa pessoa que está sendo acusada para entender a movimentação dela olha não CVM aqui eu estou vendo aqui está gravado no broker no custodiante que ele sempre fez esse tipo de transação uma transação que está acostumado a fazer por acaso foi uma movimentação que você entendeu como estranha mas não é enfim a gente já tem diversas obrigações para esse intermediário mas é uma base de dados que é dele essa base de dados é dele e hoje com essa preocupação de dados como eu botei aí em cima o dado ele é do cliente ele é do consumidor no caso da CVM ele é do investidor e a partir de um momento em que a gente passa a dar uma relevância para esse dado e a entender o valor desse dado no mercado e daí a relevância de uma LGPD todos os agentes reguladores começam a acender uma luzinha de que eles precisam também começar a regular e proteger esse dado e tentar tratar esse dado de uma maneira eficiente para o mercado então a CVM então ela começa a buscar o que a gente chama de simetria informacional assim como no Open Banking também o que se busca é você criar um ambiente com simetria informacional então lá no Open Banking quando eu falo isso eu estou dizendo que as informações da minha conta a partir do momento em que eu autorizo estão disponíveis para mais de um de uma instituição financeira e a instituição financeira quando me vê lá entrando no cheque especial por exemplo pode vir me oferecer uma taxa mais baixa do que a do meu próprio banco o que hoje a gente já não consegue fazer a gente tem que ter a portabilidade de crédito que desde 2013 pela resolução quase 292 se eu não me engano em 2013 já é admitido no Brasil mas poucas pessoas fazem essa migração poucas pessoas fazem essa portabilidade de crédito não ficou tão simples tão corriqueiro como a portabilidade do celular hoje a gente não perde mais o número do celular se a gente sai da operadora de celular que a gente usa a gente não fica mais preso obrigado a estar preso àquelas condições que essa empresa de telecomunicação nos oferece o que melhorou a concorrência então se você olhar para coisas que estão próximas a vocês talvez fique mais fácil de visualizar o que está se buscando com todas essas propostas dos agentes reguladores se ficou fácil eu ir embora a probabilidade dessas empresas de buscarem uma melhor eficiência um melhor atendimento para me manter como cliente delas é muito maior então se a gente olha para a portabilidade do celular a gente consegue talvez entender um pouco a preocupação e o grande objetivo do regulador quando ele coloca o dado na mão do próprio consumidor do próprio cliente dando a ele o poder mesmo e eu gosto dessa palavra desse termo empoderamento o poder de decidir com quem que ele vai compartilhar esse dado em busca de que então eu posso agora ser a dona do meu dado e passar esse dado para me beneficiar então a gente vai buscar uma simetria informacional se todo mundo tem uma mesma base de dado eu começo a melhorar o sistema competitivo e quando eu olho para o Open Broker o que eu estou dizendo é que a ideia da CVM é criar uma base de dados únicas de cadastro dos investidores então hoje essas informações elas são de cada intermediário de cada corretora e pode ser que você tenha aí o seu CPF atrelado a mais de uma não tem problema mas cada uma vai ter uma informação sua diferente enquanto que se eu tenho um sistema único um sistema com uma base de dados únicas tanto dos investidores quanto da custódia desses valores imobiliários eu tenho a possibilidade de melhorar a concorrência de melhorar o próprio serviço para o usuário então o usuário que está dentro de uma base de dados única ele passa a poder ele próprio mexer com seus dados e encontrar talvez as melhores soluções para ele tanto em nível de tecnologia quanto em nível de eventualmente taxas prazos então isso tem sido estudado pela CVM buscando criar uma base de dados única tanto para investidores quanto para custódia e o bacana disso tudo é que eles querem utilizar e já estão utilizando em nível de sandbox eles já estão utilizando o ambiente de blockchain que enfim é o termo que a gente mais usa é o mais comum mas é a DLT que é a forma de você fazer essa transmissão de dados de uma maneira segura até então é entendido como uma maneira muito segura pelos especialistas em tecnologia e que você vai deixando sempre um rastro então no sistema de blockchain você deixa um rastro das informações que vão sendo passadas então quando a gente está falando aqui de custódia de investimento de valor imobiliário quando eu estou falando aqui de dados de investidores eu estou falando da forma que as pessoas se comportam no mercado de capitais como que essa pessoa se comporta no mercado de capitais eu consigo pensar para ela uma solução uma análise de risco por exemplo então olha eu estou olhando aqui essa pessoa sempre investe em renda fixa essa pessoa sempre investe em valores imobiliários que são de empresas públicas então você consegue traçar inclusive um perfil comportamental e oferecer para essa pessoa o melhor serviço né então essa é a ideia da CVM isso surge com um estudo do IPS Rio Instituto de Tecnologia de Estudos em Tecnologia e Sociedades no Rio de Janeiro fizeram uma parceria com a CVM já desde 2017 estão aí investigando né e testando essa história de Open Brokers de você criar aí uma base de dados únicas tanto para o investidor quanto para a custódia desses valores imobiliários e aí a gente tem alguns termos que são muito da área de prática que é essa obrigatoriedade do Know Your Client né a CVM tem uma preocupação muito grande de que esse intermediário por ele estar intermediando a poupança popular e a grande preocupação por que existe Banco Central por que existe CVM né eu preciso ter alguém que olha para o meu dinheiro né senão eu vou começar a colocar o dinheiro embaixo do meu colchão eu preciso ter uma segurança do ambiente em que eu estou movimentando o meu dinheiro né então a CVM tem essa preocupação olha você vai intermediar aqui essa essa operação então você tem que dizer que você é só intermediário você não é analista de risco se você também for analista de risco tem que deixar isso claro para o cliente né em regra o agente autônomo nem pode ser analista e agente autônomo isso é uma ideia de como a CVM se preocupa de você não influenciar de uma maneira talvez negativa aquele investidor e essa obrigatoriedade do Know Your Client que vem com essa ideia de suitability né de onde esse cliente se encaixa é você entender o que que é melhor para esse investidor porque você não pode ter o efeito reverso o CVM se preocupa muito com o efeito reverso se você começa a investir você coloca lá sei lá mil reais para investir pela primeira vez e você perde esses mil reais em dois meses dificilmente você volta a investir né e por isso a preocupação da CVM de que esses agentes intermediários eles entendam o comportamento do cliente entendam a realidade do cliente para que eles possam oferecer um serviço personalizado sem ser um serviço que não está é é que não é eficiente diante da demanda desse cliente então ele tem apetite a risco ele não tem apetite a risco ele quer colocar renda fixa ele quer renda variável quer CDI quer tesouro né você quer aplicar em Selic o que que é esse cliente eu preciso entender esse cliente para direcionar esse cliente nas ordens de compra e venda dele tá então é isso é o principal tópico da CVM quando fala de investimento por essa razão eu não posso né eu não quero ter um ambiente em que o investidor se sinta afugentado né e a gente teve agora né dois milhões de CPFs cadastrados na bolsa é um boom de investimentos né a gente tem aí é agora né a guerra dos coletes essa semana passada teve a guerra dos coletes provavelmente todos vocês acompanharam guerra da Itaú com a XP né a partir do momento em que a XP faz esse movimento de que vai te dar um colete ali de traders se você aplicar um determinado valor nela fizer uma transferência da sua conta de Itaú para ela pessoas que nunca tinham investido na vida abriram uma conta na XP que é rápido porque ela é uma fintech ela é rápida ela é eficaz não tem que mandar 300 documentos fazer milhões de coisas é eficiente então o que ela fez com isso né além de todo o marketing que tem por trás disso mas ela está incentivando o investimento agora se você coloca esses 500 reais lá pela primeira vez e você perde em uma semana dificilmente você vai ter o apetite para o risco de novo né então existe uma preocupação enorme com isso e por isso a necessidade de a gente criar uma base de dados cadastrais tanto do investidor quanto da custódia que seja disponível para os players do mercado e que o próprio consumidor possa movimentar os seus próprios dados sem precisar de uma burocracia sem precisar pagar taxa né que isso seja de uma forma ágil de como a tecnologia requer e como o nosso próprio cotidiano requer ninguém mais tem tempo de ficar perdendo para fazer transação agora na pandemia saiu um estudo recente acho que foi do valor com a FGV em que 60% das transações bancárias estão sendo por mobile não estou nem falando de internet banking as pessoas migraram né de ir ao banco direto para o mobile isso é muito muito é um número muito grande né a gente não está mais falando da pessoa ir para o computador ela quer tudo na palma da mão dela então as soluções elas têm que entender isso né e aí existe o home broker né que você baixa o aplicativo você mesmo consegue dar ordem de compra e venda e isso também faz com que esse intermediário tenha que tomar muito cuidado com os dados que estão sendo colocados na sua plataforma é só para né ambientar assim esse PEP né são as pessoas expostas politicamente então quando você cria uma base de dados via blockchain você consegue né compartilhar entre os players do mercado nesse setor se essas pessoas são politicamente expostas né o que é super relevante a gente tem também uma preocupação toda com lavagem de capitais financiamento ou terrorismo né então se essas operações estão sendo feitas né com algum tipo de intuito para lavagem de capitais ou para financiamento de terrorismo o regulador quer saber quer entender né aqui abaixo eu coloco os objetivos da CVM para criar um ambiente de open broker né então uma base de dados descentralizada e compartilhada entre os intermediários estimular o acesso ao mercado de capitais de novo é isso se o investidor sente que ele tem confiança para colocar o dinheiro dele sair da poupança e colocar no mercado de capitais ele vai gerando essa confiança aos poucos então eu preciso desse intermediário trabalhando com muita diligência e muita eficiência e é uma obrigação que está na própria lei de mercado de capitais M385 estimular a eficiência do mercado que é outra coisa que está dentro da própria legislação do mercado de capitais aumentar a competição então quando eu tenho uma base descentralizada e compartilhada novos players essas novas fintechs principalmente né elas conseguem entrar no mercado olhar esses dados e oferecer para os clientes eles são muito eficientes ele consegue oferecer para o cliente o que é melhor para ele reduz o custo para os participantes e demais atores porque você tem uma tendência a padronizar então quando você cria essa base de dados descentralizada compartilhada a tendência é você ter uma padronização desses dados de informação e da forma de tratamento desses dados o que faz também que eu tenha uma redução de custo de observância dos participantes isso é o lado positivo próprio regulador ele tem uma redução de custo na hora em que ele vai regular e quando eu olho para o ambiente regulado que está padronizado quando eu olho para o ambiente regulado que está em blockchain é muito mais fácil de eu conseguir regular controlar e fiscalizar do que um ambiente em que eu tenho dados segmentados dentro de cada uma das corretoras né e uma própria revisão da regulamentação então isso é outro ponto que a CVM e o Bacem tem tido também o mesmo movimento de buscar testar o mercado testar as novas tecnologias né melhorar a forma do mercado lidar na prática para melhorar a própria regulação então quando eu começo a ver que determinado item da minha regulamentação ela impede o desenvolvimento do mercado é hora de eu rever essa regulamentação e tanto a CVM quanto o Bacem tem se mostrado muito abertos para revisar a própria regulamentação e tentar criar um ambiente regulatório mais propício para a tecnologia e aí nesse sentido a gente tem a PIR né a plataforma de integração de informações de entidades reguladoras aqui eu até coloquei eu brinquei ali em cima no canto superior direito aqui o dado do regulador o que que é isso é uma plataforma ele já ele já tem né todos esses esses agentes aí Banco Central CVM SUSEP PREVIC ele já tem aí algumas formas de compartilhamento de dados mas não é eficiente né então a gente vai investigando um caso por exemplo de um diretor de uma instituição financeira que teria atuado de uma forma não diligente essa pessoa ela vai estar sujeita tanto ao processo funcionador administrativo da CVM quanto do Bacem quanto de um criminal eventualmente quanto de uma responsabilidade civil então eu tenho aí no mínimo né quatro âmbitos que essa pessoa pode sofrer uma responsabilidade o que a gente costuma ver muito é o Banco Central por ele ter também uma demanda menor muitas vezes ele já começa uma investigação independente ele investiga e aí eu começo um processo administrativo lá dentro do ambiente do Banco Central aí o Banco Central ele entende que não houve irregularidade por exemplo não condena e a CVM está fazendo uma outra investigação paralela aí a gente tem que ter uma defesa lá no Banco Central uma defesa na CVM às vezes o entendimento do regulador é diferente Mário desculpa te interromper eu sei que você está super super entusiasmada com o tema a gente esgotou já passou um pouquinho do tempo de exposição eu ia te pedir para resumir para a gente poder passar para o Q&A pode ser? tá certo Sofia pode claro então assim o que a gente tem visto também é que o que eu queria trazer com a Pia é que a gente tem um compartilhamento de dados do próprio consumidor e a gente também vai ter um compartilhamento de dados dos agentes reguladores e para fechar a gente tem o sandbox regulatório o sandbox ele vem também do Reino Unido essa ideia de você criar um ambiente regulado fechado em que o agente fiscalizador o agente regulador ele consegue entender novas tecnologias entender novos projetos novas formas que podem ser aplicadas naquele ambiente só que no ambiente regulado fechado então ele consegue testar uma tecnologia ele consegue testar a própria regulamentação dele para ver se eu consigo ter aí uma sinergia entre regulamentação e tecnologia e a gente teve a instrução 626 agora dia 15 de maio de 2020 que é a instrução da CVM que introduz o sandbox regulatório a gente já teve o sandbox regulatório da SUSEP também já foi esse ano no começo desse ano tenho comunicado conjunto de junho do ano passado de que vai haver o sandbox regulatório que é esse ambiente em que o agente regulador consegue analisar a forma de comportamento de novas tecnologias principalmente estimulando novas tecnologias e quando a gente fala olhar para o mundo sobre esse sandbox a gente tem que o mundo inteiro está utilizando essa metodologia de primeiro eu observo eu como agente regulador eu observo como essa tecnologia vai se comportar no meu mercado adapto a minha regulamentação para uma tecnologia que eu entenda que vai ser positiva e depois eu abro a possibilidade dessa tecnologia explorar o mercado como um todo e para fechar mesmo eu trago aqui a reflexão final o Open Finance que na minha opinião é o grande objetivo de todas essas de toda essa regulação nova de todos os agentes reguladores que engloba mercado financeiro mercado de capitais mercado de previdência mercado de investimentos que é o Open Finance para mim a pergunta não é mais se vamos ter um Open Finance a pergunta é quando a gente está caminhando para o Open Finance que seria esse ambiente aberto de troca de dados aberta no âmbito de TVM Banco Central SUSEP PREVIC enfim esse para mim é a tendência do mercado muito obrigado passo para a Sofia para as perguntas muito obrigada Mari muito obrigada a todos nossos palestrantes estão entusiasmados demais com o tema e não é para ser menos um tema muito pujante a gente tem visto desenvolvimentos interessantíssimos inclusive durante a pandemia e aí eu queria primeiro me apresentar junto com o Alberto a gente está responsável pelo Comitê de Assuntos Jurídicos da CCBC e a gente sempre gosta de tornar esse momento das webinars muito interativo para até dar esse diferencial de quem está acompanhando aqui com a gente online eu tenho certeza que tem muitas perguntas aí do nosso público como vocês sabem o chat ele está aberto para vocês enviarem perguntas e eu já vou começar aqui com algumas que a gente recebeu trazendo um pouco dessa questão regulatória principalmente então primeiro eu queria direcionar a pergunta para o Leonardo e assim com relação aos desafios dessa implementação do Open Banking no Brasil a gente sabe você colocou perfeitamente que a experiência do Brasil ela se baseia na UK na experiência do Reino Unido mas o Brasil ele trouxe um desenho institucional do Open Banking diferente do que a gente tem visto do resto do mundo e como você bem colocou existe uma sensação aí do mercado de um prazo apertado para essa implementação começaria em novembro desse ano e terminaria em novembro do ano que vem então além dessa questão do prazo o que você acha que a gente poderia também pontuar como possíveis desafios para a implementação do Open Banking no Brasil e já colocando até um questionamento meu até onde a gente vai ter também outros problemas concorrenciais claro que o Open Banking ele já vem para solucionar um problema de dar maior eficiência para o mercado financeiro aumentar a competitividade mas ao mesmo tempo a gente tem até alguns pronunciamentos do CAD a respeito de preocupações sobre o sandbox regulatório até onde isso daria uma vantagem competitiva para os primeiros entrantes naquele sandbox então eu queria saber um pouco da tua opinião com relação aos desafios da implementação do Open Banking aqui no Brasil Perfeito Sofia obrigado pela pergunta sendo bem pragmático eu vejo dois principais desafios um de ordem tecnológica acho que o tráfego de informações de forma segura e na velocidade que se espera é algo que vai demandar um esforço bem considerável dos participantes imaginar que as grandes instituições financeiras tem os seus sistemas próprios e as pessoas que vão consumir essas informações os recebedores muito mais flexíveis então as discussões dos padrões tecnológicos no âmbito da convenção eu acho que é um desafio para ser implementado dentro do prazo que você comentou o outro desafio eu acho que é de ordem comercial de fato como eu coloquei na apresentação vai existir uma negociação relacionada a ressarcimento de despesas entre os participantes para o compartilhamento de determinadas informações e isso vai ser de fato uma negociação entre todos os participantes do Open Banking representada pelas associações e certamente não vai ser uma discussão fácil e aí a visão são duas uma visão é daqueles dos participantes que possuem os clientes que tem uma visão que eu investi eu coloquei dinheiro ao longo dos anos eu tive um custo de aquisição de cliente ao longo dos anos alto então faz sentido eu ser ressarcido para fiz o compartilhamento da informação e o outro lado da moeda da discussão veja mas essa informação nunca foi sua essa informação não é do banco essa informação pertence ao cliente que é o ponto central do Open Banking então eu antecipo uma discussão comercial bem árida por assim dizer acho que são esses os dois principais desafios Perfeito agora eu queria colocar uma pergunta para a Simone com relação ao consumidor brasileiro acho que a Simone fez uma uma introdução interessantíssima sobre o aspecto mercadológico da discussão antes da gente entrar no ponto de vista regulamentar então eu queria perguntar a Simone se o consumidor brasileiro ele está preparado para esses novos modelos de serviço financeiro mais digitais e descentralizados que são viabilizados pelo Open Banking e se ela acredita que esse efeito da pandemia pode ter ajudado e também prejudicado nesse processo de adaptação e o que muda no comportamento desse consumidor porque claro que de uma forma um senso lógico que a gente tem é claro o consumidor ele vai passar a se digitalizar um pouco mais a gente está vendo aí o crescimento absurdo do e-commerce no Brasil mas por outro lado a pandemia ela pode ter apresentado novos desafios especialmente como a Mari bem colocou com essa pós-tergação da vigência da lei geral de proteção de dados então assim quais são queria saber Simone na tua opinião quais são os principais avanços e desafios trazidos por esse período e se esse consumidor brasileiro ele está preparado para esse ambiente como a Mari muito bem colocou de futuro Open Finance Eu acho Obrigada pela pergunta Sofia Eu acho que o consumidor de serviços financeiros o consumidor que já é aquele que já é consumidor de serviços financeiros no Brasil ele veio sendo preparado para essa pluralidade e essa maior diversidade que a gente tem com o Open Banking se a gente pensar o sistema bancário brasileiro é um sistema muito avançado quando a gente compara com outros países e aí desde lá de trás com a se a gente olhar o crescimento da adoção de tecnologia para mediar a entrega de serviço bancário então autoatendimento depois internet banking o mobile banking o brasileiro sempre foi aderindo a esses modelos mais digitais de serviço e nos últimos anos com a chegada das fintechs e a oferta de serviços financeiros fora dos grandes bancos tudo isso veio preparando a cultura do consumidor para estar pronto agora para esse modelo em que essa pluralidade de atores e de serviços e essa questão do digital e essa autonomia na distribuição das suas informações acontece por meio do Open Banking é lógico que a gente está falando aqui daquele consumidor daquele que já é consumidor de serviços financeiros a gente falou aí que o Brasil tem uma legião de pessoas que está fora desse mercado agora essas pessoas por mais que não tenham essa experiência de uso de serviços financeiros são pessoas que estão ávidas por ter algum serviço financeiro né então eu acredito que o ambiente do ponto de vista mercadológico do ponto de vista do consumidor ele é favorável sim quando a gente fala aí você perguntou sobre o impacto da pandemia nisso eu acho que quando a gente fala da pandemia eu vejo duas questões centrais que a gente tem que lembrar a primeira delas é que sim nesse período o consumidor passou a utilizar mais serviços digitais não só para consumir serviços financeiros mas para outros serviços no geral em relação aos serviços financeiros específicos uma pesquisa da Febraban dá conta que em abril 74% das operações financeiras no Brasil foram realizadas por meio de algum canal digital então isso dá a dimensão do quanto essa intensidade do uso do digital foi possível aí no meio da pandemia agora esse cliente que usou mais o digital tanto para o serviço financeiro como para outros serviços ele volta também mais exigente dessa experiência ele experimentou outras coisas digitais que talvez ele não usasse antes e essa experiência toda vai trazer novas expectativas eu acredito que esse cliente volta mais exigente e isso é tanto uma oportunidade como também um desafio para as instituições financeiras e o segundo legado dessa pandemia que eu acho que a gente não pode esquecer é que essa pandemia vai deixar para trás uma grande crise econômica e em momentos de crise econômica a gente está falando de um open banking iniciando aí em meio ao turbilhão ao olho do furacão dessa crise então isso traz para o lado do consumidor uma maior sensibilidade a preço maior sensibilidade a risco um mercado com muito mais volatilidade com muito mais incerteza isso também pode impactar a maneira que esse jogo vai se desenhar nos próximos momentos aí agora o que eu acho importante é que as instituições estejam atentas a oferecer de fato serviços e produtos que enderecem concretamente os problemas reais do consumidor nesse momento de crise então problemas como crédito como a gente falou a facilidade de acesso dos serviços tudo isso a habilidade das empresas entenderem esse momento e oferecerem serviços que enderecem essas questões relevantes no momento da crise eu acho que vai ser fundamental para que a gente tenha uma boa arrancada do modelo open banking Perfeito Simone muito boas colocações muito obrigada agora até fazer um follow up com as perguntas a gente está recebendo várias perguntas no chat e dessa vez eu queria endereçar para a Mari a gente teve aqui uma pergunta com relação a decisão recente do CAD dessa última semana ela já sorriu que ela sabe que ela esteve acompanhando a gente teve só para deixar todo mundo na mesma página uma notificação feita pelo CAD assim que o WhatsApp anunciou a parceria com a Cielo só para deixar claro o que aconteceu na verdade não foi uma proibição não foi uma multa ainda foi simplesmente uma notificação feita pelo CAD o órgão de defesa da concorrência brasileiro pedindo que o WhatsApp prestasse mais informações com relação a essa parceria para evitar que a gente volte atrás nesse ambiente pouco competitivo que a gente tinha anteriormente sobre meios de pagamento então eu queria Mari que você comentasse rapidamente sobre a tua percepção sobre essa decisão é uma decisão muito marcante porque foi a primeira vez que se utilizou dessa questão meio que cautelar do CAD e como é que você vê se você vê isso como um passo atrás com relação a essa abertura até por parte do Banco Central ou se você vê eu queria saber a tua perspectiva com relação a isso eu ri porque é de fato sem precedente e Sofia acho que vai um pouco em linha com o que eu comentei sobre as big techs porque enquanto eu tenho o Banco Central e a CVM muito preocupados em fazer sandboxes regulatórios em testar regulação em relação a nova tecnologia e tratamento de dados eu tenho as big techs que ainda não estão sob nenhuma regulação específica de tratamento e eu não acho que a decisão do CAD com o Banco Central ele já tem convênio já há muitos anos seja um impedimento acho que você colocou muito bem isso não é que eles disseram que não vai acontecer eles só querem um tempo para analisar porque o regulador assim como a legislação quem é advogado vive isso na pele ele não acompanha a tecnologia se a gente for pensar no Brasil então a burocracia para se fazer uma lei é bizarro porque é tendo tanta medida provisória as pessoas estão meu Deus os meus clientes e eu cada uma que sai eu tenho que escrever para endereçar para o cliente o que está acontecendo com o Brasil toda a medida provisória sim porque é a forma mais rápida de você ter alguma regulação de algum tema que eu preciso de rapidez e por isso que dura só 120 dias a não ser que vire se torne efetivamente mas seja convertida efetivamente em lei então quando a gente olha aí para o tema o WhatsApp e o WhatsApp Pay a gente tem o regulador dando um sinal de que ele precisa entender o que está acontecendo eu acho que foi uma preocupação olhando muito para o consumidor e talvez até sob um ponto de vista pode ser um pouco mais romântico mas tentando inclusive proteger a própria Big Tech o próprio Facebook que está por trás porque se começa a ter muito problema a responsabilidade é dele aqui no direito brasileiro o direito do consumidor ele é muito não me interessa o que aconteceu se eu tenho dano ao consumidor eu vou buscar a satisfação desse dano junto ao causador do dano principalmente numa relação de consumo então eu acho que do ponto de vista um pouco mais afastado da paixão do assunto você olha para macro você tem inclusive até uma proteção do próprio ambiente do consumidor porque nesse momento de pandemia as pessoas querem não pagar taxa a Simone falou muito bem você está com a versão a pagar qualquer coisa se você pega um aplicativo de celular que é o que você mais usa e por isso a decisão do Facebook escolheu o Brasil a gente tem 208 milhões de consumidores dessas pessoas cerca de 90% e tem o WhatsApp na mão é muita coisa muita gente então a decisão deles foi essa não acho que seja um passo atrás eu acho que vem no mesmo sentido de um Open Bank no mesmo sentido de um sandbox regulatório que é de eu preciso entender a tecnologia para então inclusive saber como regular de forma mais eficiente eu acho que foi um é claro que foi um balde de água fria porque a gente viu isso com muito entusiasmo será uma revolução eu não acho que não vai ser será uma revolução e vem para bater em coisas que também foram revolucionárias a gente pega a maquininha a moderninha lá do PagSeguro isso foi uma super revolução naquele momento em que permite que pessoas desbancarizadas tenham uma forma eficiente então o Ferrande tem lá a maquininha o cara que não tinha você pagava em dinheiro hoje em dia está tudo no celular dele então acho que vem nesse sentido e até para inclusive competir com mecanismos que lá atrás foram super revolucionários e claro vieram para beneficiar o nosso próprio sistema econômico perfeito Mari obrigada super bem pontuado agora eu queria direcionar outra pergunta que a gente recebeu para o Leonardo e dessa vez é com relação a restrição na verdade a divisão de quem se aplica o Open Banking como você muito bem explicou o Banco Central ele regulou lá atrás a questão dos S dos regulados pelo Banco Central então a gente teria desde o S1 até o S5 essa segmentação do sistema financeiro e aí o Open Banking ele vem para ser obrigatório para o S1 e o S2 que são instituições com muito mais risco sistêmico e ele se torna facultativo para o S3 S4 e S5 que são instituições não bancárias sem muita complexidade por isso apresentam menos risco até de forma agregada para o risco sistêmico o que é que você acha sobre essa segmentação você acha que essa essa forma do Banco Central particular de regular ela é ruim ela acaba porque eu já vi até alguns pronunciamentos do Banco Central falando que o intuito disso era tornar a regulação até mais mais robusta assim mais forte no sentido de que o Banco Central teria um controle maior sobre aqueles que ele tem competência então a pergunta que a gente recebeu foi nesse sentido com a relação de custo-benefício do Open Banking restringir a sua participação às instituições autorizadas a funcionar que na verdade não é propriamente uma restrição eu queria saber assim a sua opinião sobre isso Entendi Sofia obrigado de novo pela pergunta bom em relação a aquelas entidades reguladas que serão obrigadas a participar do Open Banking e a linha de corte no S1 no S2 em relação ao compartilhamento de dados eu entendo que o objetivo do Banco Central foi permitir que as informações o maior número de informações seja compartilhada se você pensar que as instituições S1 e S2 são aquelas consideradas mais sistemicamente relevantes elas tendem a ter uma base de clientes maior e portanto as informações elas teriam uma posição melhor de distribuir de compartilhar as informações do que uma instituição de menor porte então acho que o racional do regulador foi por aí em relação aos não regulados eu acho que tem uma questão eu entendo que tem uma questão super sensível que é o dado bancário principalmente em relação a parte dos dados transacionais e dados de cadastro dos clientes que continua sendo uma informação super sensível e o Banco Central optou por esse grupo de informações a restringir para as entidades reguladas nesse primeiro momento então eu acho que foi aí foi daí desse ângulo que o regulador viu lembrando que os não regulados tem um ângulo para participar via contato de parceria com uma instituição financeira naquele modelo de negócio que a gente tratou na apresentação mas para quem tiver curiosidade e for ver a resolução vai ver que existe toda uma preocupação regulatória de alocação de risco ali então tende a ser um contrato super complexo detalhado onde alocação do risco em relação a má prestação de serviço ou vazamento de informações vai estar na quadra já foi alocado na quadra da entidade regulada então acho que existe a preocupação de dados mesmo Sofia e do S1 S2 acho que são as empresas que tem mais informação a compartilhar com outros participantes e aí Léo só fazendo um follow up que você falou uma coisa super interessante com relação a esses contratos de parceria e você colocou que você teria uma preocupação muito grande com risco esse risco é um risco sistêmico o Banco Central está preocupado em que as instituições que estejam participando e que entrem nesses contratos de parceria com instituições que não estão nesse âmbito regulamentar do Banco Central isso possa estar aumentando o grau de risco sistêmico que tipo de risco é esse eu acho que é principalmente um risco relacionado a má prestação de serviço e o vazamento de dados porque essa empresa que é a não regulada ela vai ter acesso a uma informação sensível seja para qual finalidade para servir como agregador de dados ou para oferecer algum tipo de serviço que a gente nem sabe hoje essa que é a grande verdade esse contato de prestação de serviço ele vai tem a capacidade para criar novos modelos de negócio que a gente nos dias de hoje não sabe exatamente que contornos esses negócios vão ter mas lendo a regulação fica claro que existe uma preocupação do regulador em relação a saber que o contratado tem políticas de controles internos tem políticas de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo políticas de tratamento de dados e por aí vai é uma informação sensível a informação bancária o open banking ele não diminui a importância do tratamento das informações bancárias financeiras na medida em que se franqueia um acesso para alguém que não é regulado o banco central está falando olha tome cuidado com quem você vai fazer negócio e o contrato tem essas diretrizes que você vai precisar observar e se alguma coisa der errado a culpa é sua então acho que é por aí é uma preocupação com os dados dos clientes bancários que continuam sendo muito sensíveis Perfeito Léo agora eu queria passar mais uma pergunta para a Simone que a Simone falou um pouco sobre essa questão da inclusão financeira da quantidade de bancarizados no Brasil eu queria saber assim qual a extensão porque a gente tem uma definição muito ampla do que é a inclusão financeira pelo banco central não seria simplesmente você ter acesso a crédito ela vai muito além disso então como é que tu acha Simone que o open bank e outras iniciativas de open finance como a Mariana até colocou a questão do open broker eles estariam aumentando essa inclusão financeira que não é só acesso a crédito como é que a gente vê isso sendo ampliado Obrigada pela pergunta Sofia essa pergunta eu obviamente vindo do centro de microfinanças e inclusão financeira da FGV esse é um tema que me é muito caro então o conceito de inclusão financeira que a gente usa lá na FGV é um conceito que diz que inclusão financeira é a disponibilidade de serviços financeiros básicos atendendo a três dimensões então quais são os serviços financeiros básicos que a gente considera pagamento poupança investimento seguro e crédito então esses são quatro serviços financeiros considerados básicos e que tem que estar disponíveis nesse contexto da inclusão financeira e não basta que o sistema esteja que esses serviços estejam disponíveis é preciso que eles ofereçam três dimensões a primeira dimensão é a dimensão do acesso que as pessoas terem acesso a esse serviço de uma maneira adequada a segunda dimensão do uso ou seja as pessoas conseguem usar esse produto de uma maneira consistente isso significa que esses serviços eles estão adequados à vida dessas pessoas e por isso é que elas conseguem consolidar a utilização desses serviços na prática e o terceiro é a qualidade e aqui a gente não está falando da qualidade do serviço financeiro a gente está falando da qualidade que esse serviço financeiro traz para a vida dessa pessoa ou seja o quanto esse serviço financeiro faz a diferença na vida dessa pessoa e por que que é interessante a gente entender esse conceito de inclusão financeira porque aí quando a gente olha a gente volta para o mercado de serviços financeiros brasileiros a gente vê que a gente tem uma legião de pessoas que não é que é totalmente excluída é totalmente desbancarizada e portanto não tem acesso a sistemas a serviços financeiros mas a gente também tem uma legião de pessoas que é mal servida pelo serviço financeiro que não consegue incorporar o uso desse serviço financeiro na prática e que esses serviços ou então que esses serviços não fazem a diferença na vida dela não atendem as suas necessidades e é aí que a gente vê a grande oportunidade do Open Banking a dificuldade de atender a tantas necessidades ela vem do fato que nós vivemos também em um país muito plural então as instituições financeiras muitas vezes não conseguem nem compreender essas necessidades e mesmo que as compreendam não conseguem atendê-las o Open Banking vem permitir uma maior pluralidade de atores e de serviços dentro do mercado e aí sim isso vai ampliar a capacidade do mercado como um todo atender todas essas pessoas nas suas necessidades então acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem com o Open Banking mas eu também não poderia deixar de falar de duas lições de casas muito importantes que a gente tem para tornar isso uma realidade de fato a primeira é a educação financeira não adianta a gente colocar serviços financeiros nas mãos das pessoas que nunca utilizaram esses serviços sem fazer essa lição de casa da educação financeira a gente não pode também a gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala de educação financeira que muitas vezes esse discurso é usado só para justificar porque a gente não está dando serviços para essas pessoas então a gente tem que arregaçar as mangas e fazer essa educação financeira acontecer de fato pensar enquanto país como é que a gente inclui isso definitivamente na pauta da educação básica do brasileiro e a segunda questão é a inclusão digital então essa pandemia também mostrou para a gente olha o baile que a escola pública está levando para conseguir oferecer lá os conteúdos para os alunos online então isso significa que a gente se empolga porque a gente tem celular na mão de todo mundo e acha que o jogo está ganho que a inclusão digital já está aí e isso não é verdade e a pandemia e as dificuldades que a gente teve em setores como o setor da educação pública vieram mostrar que isso não é realidade que a gente tem que correr atrás de melhorar a infraestrutura a disponibilidade de acesso à internet e à rede de dados mas também a gente tem que melhorar outras coisas muita gente tem acesso à internet mas não tem um computador só consegue acessar as coisas na telinha pequena isso dificulta o consumo de alguns conteúdos e o entendimento de algumas coisas as pessoas tem dificuldade de compreensão enfim são várias dificuldades aí que precisam ser exploradas para que a gente de fato possa fazer uma inclusão digital de qualidade a gente está falando que o Open Banking traz opções de serviços financeiros digitais agora essas pessoas não estão incluídas nesse ambiente digital é muito difícil que elas consigam aí usufruir plenamente dessas benesses né então acho que essas duas lições de casa são bem importantes também da gente lembrar perfeito Simone acho que não podia ter sido melhor colocado então eu vou encerrar aqui as perguntas individuais com a Mari depois eu queria colocar uma pergunta para todos os panelistas se manifestarem a opinião a respeito Mari você falou com relação ao Open Broker da CVM que começou ali um interesse maior em dezembro do ano passado e parece estar um pouco menos desenvolvido do que essa questão do Open Banking né eu queria saber a tua opinião né com relação a porque a gente tem uma questão que é a diferença entre o investidor e o consumidor né o Open Banking ele estaria direcionado ao consumidor e o Open Broker a um investidor né que também é consumidor mas que tem aí uma diferençazinha com relação ao consumidor de instituições financeiras eu queria saber o que é a tua perspectiva né com relação a isso e especialmente porque parece que a evolução da CVM nessa regulamentação de fintech ela está muito mais preocupada com transparência né do que com eficiência até algumas manifestações do Daniel Maeda parecem mostrar isso e o Home Broker ele parece ter uma preocupação maior com eficiência agora então qual que é a tua perspectiva sobre isso e como que você vê aí a evolução disso né rapidamente assim nos próximos capítulos porque acho que você falou muito né do que significa o Home Broker do peso disso mas quais são os próximos capítulos que a gente pode né esperar com relação a isso porque até tem né a CVM hoje colhe apetite a risco do investidor a gente sabe que antes de abrir conta em qualquer instituição a gente precisa preencher né aquele aquele manualzinho de apetite a risco e até onde isso está ajudando realmente né como é que o Home Broker né nos próximos meses talvez ou nos próximos anos pode melhorar essa percepção aí Perfeito Sofia de fato né o quando a gente fala do Open Bank a gente está falando do consumidor né mas como a Simone acabou de colocar muito bem assim qual é o consumidor né de toda forma em ambos os ambientes eu tenho um consumidor que ele deve estar sujeito àquilo assim a gente tem muita gente que não tem conta bancária ainda no Brasil né acho que ela falou isso muito bem é a gente está vivendo uma realidade aqui em que a gente está tem internet tem telefone tá um ambiente propício para que a tecnologia avance né mas tem muita gente que não tem então da mesma forma que nem todos os 208 milhões de habitantes do Brasil tem conta bancária e vão estar sujeitos a os benefícios que o Open Banking promete trazer da mesma forma o Open Broker né a gente tem aí só 10% da população com CPF cadastrados em investimentos né tudo bem que a gente nem está olhando para os fundos de investimento dentro deles mas por mais que seja muita coisa em nível Brasil a gente teve um grande crescimento do número de pessoas físicas no mercado de capitais ainda é muito pouco né você está falando de 2 milhões de pessoas é muito pouco né então não é um consumidor mas de outra forma ele é mais exigente né a pessoa que ela já consegue enxergar né primeiro que ela quando ela consegue ter reserva que a gente tem que pensar que investimento vem de reserva vem de pessoas que no fim do mês tem sobra né o que não é a realidade de grande parte da nossa população a Simone também falou isso muito bem a gente vive num país plural nem todo mundo no fim do mês tem sobra para investir então de fato eu estou falando de um público menor mais reduzido mas como você também colocou Sofia assim são dados que são muito específicos né porque no banco ele vai olhar quanto eu recebo quanto eu gasto quais são as minhas fontes de renda que eu tenho de bem e ponto final quando você está falando do investidor eu estou falando de suitability eu estou falando que ele está olhando para dados muito mais específicos está vendo se eu sou exposta ele vai analisar qual é a minha transação se pode ser caracterizado como lavagem de dinheiro se pode ser caracterizado como financeiro de terrorismo então as instituições financeiras no cenário de open banking eles não têm essa preocupação ou seja o regulador não lhes impõe esse dever já quando a gente fala de um ambiente regulatório em nível de CVM principalmente aqui com foco no open broker são pessoas com uma responsabilidade muito grande só está sujeita a uma regulamentação que lhe impõe responsabilidades muito grandes então de fato a CVM tirou o open broker destacou o open broker do sandbox eu acho que o sandbox regulatório vai vir e vai ajudar muito isso porque a CVM antes da própria instrução 626 que lançou agora em maio ela já estava com estudo sobre o open broker porque é uma necessidade de mercado se você tentar fazer essa 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 transferência essa portabilidade de custódia é um inferno por mais que eu tenha lá uma instrução da CVM que diga que é obrigatório que tem que ser em dois dias que eles têm que fazer mas é um inferno custar de dados que você tem que dar enfim e não era para ser que o dado é meu tem que ter o direito de fazer a minha portabilidade de intermediário de custódia de valor imobiliário quando eu quiser essa liberdade porque de novo esse o investidor ele é um pouco mais sofisticado em nível de educação financeira do que uma pessoa que só tem uma conta no banco então eu estou olhando de fato para pessoas com perfis diferenciados e também agentes regulados com perfis e responsabilidades diferenciadas a responsabilidade de um intermediário é muito maior do ponto de vista civil e criminal e regulatório do que a de uma instituição financeira que só está fazendo ali meio de pagamento ou que só está servindo como base para uma conta bancária então o que eu tenho perspectiva minha perspectiva é muito positiva eu acho que o Brasil está muito avançado em nível de tecnologia e que os reguladores estão tentando trazer para perto aproximar as fintechs aproximar as empresas já existem startups de tecnologia voltadas para o mercado de capitais voltadas para o mercado financeiro e os próprios grandes agentes têm feito muito convênio tudo bem que ainda em acordos bilaterais por exemplo você tem aí a conta azul com o Banco do Brasil é um acordo bilateral não são dados que vão estar aí dispostos para todo mundo compartilhados mas eu já tenho aí players grandes players de mercado fazendo convênio com players menores justamente para tentar oferecer para os seus próprios clientes plataformas que sejam mais eficientes e melhores então a perspectiva é que o sandbox regulatório da CVM ele ajude na implementação mais rápida do sistema de open broker e a gente está bem eu estou bem bem otimista tanto com o sandbox regulatório da CVM quanto com o open broker e o open banking eu acho que vem para fechar isso tudo assim quando você tiver lá na frente um open finance que eu tenho a possibilidade de cortar as minhas informações do sistema de previdência para um sistema de investimento em fundo de investimento e que eu posso também fazer a oportunidade do meu crédito tudo ao mesmo tempo numa mesma plataforma com um blockchain aí para trazer um lastro dessas minhas operações o melhor dos mundos a perspectiva é boa eu acho que a gente está com um ambiente muito propício para o desenvolvimento de tanto o open broker quanto o open banking e o sandbox regulatório vem com tudo para trazer o conforto para o regulador para olhar e analisar para o regulador de saber que aquilo ali foi testado em um ambiente regulado e para a própria empresa que está testando tecnologia Perfeito Mari Ótimas colocações Eu queria agora a última pergunta dar um minutinho para cada um da sua perspectiva para a gente poder encerrar acho que foi um painel sensacional muita informação e a gente tem recebeu várias perguntas sobre a relação entre o open banking e o PIX que é o sistema de pagamentos instantâneos instantâneo também que está aí em tramitação então eu queria dar um minutinho para cada um vamos começar aí com o Leo depois seguir com a Simone e depois com a Mari para encerrar e a gente se despedir dos nossos painelistas e desse webinar tão interessante Leo, por favor um minuto Obrigado de novo Sofia O PIX é outra iniciativa que se encaixa lá no pilar da concorrência e da inclusão financeira como a Sofia disse é uma iniciativa que tem por finalidade permitir que pagamentos sejam realizados 24 por 7 365 dias por ano e está em fase bem avançada já em relação a eventual relação com o open banking eu acho que sim existe principalmente naquela figura do iniciador de transação de pagamento que vai ser aquela figura que de novo vai ser está sujeita à regulação por parte do Banco Central mas que vai vai cursar pagamentos partindo de uma conta de depósito uma conta de poupança uma conta pré-paga e esses pagamentos eles podem se dar das formas que existem hoje por meio de DOC TED pagamento de boleto mas também por PIX que é a grande aposta do Banco Central porque tende a ser a ter um custo mais barato que essas outras alternativas e aí só lembrando porque que o custo vai ser mais barato a entidade centralizadora que vai cursar esses pagamentos vai ser gerenciada pelo próprio Banco Central que não tem o objetivo de de oferir lucro com a iniciativa do open bank mas só uma mera ressarcimento desespesas então na medida em que as pessoas derem autorização para fim de compartilhamento de dados e contratar esse serviço de iniciação de transação de pagamentos eu acho que o PIX vai dar uma bela alavancada porque vai ser a alternativa mais barata para fazer um pagamento ou tende a ser a alternativa mais barata para fazer um pagamento considerando as características que eu falei agora que vai ser administrada pelo Banco Central o Banco Central não espera fazer não ter lucro com a operação mas simplesmente se ressarcir de despesa ao passo que um PED um DOC tem um custo todo mundo que tem conta sabe para a grande maioria das pessoas tem um custo e o PIX deve ganhar bastante espaço quando essa figura do iniciador de transação de pagamento for regulada pelo Banco Central Perfeito Simone Eu acho que o Léo já falou um pouquinho muito bem sobre o sistema acho que duas coisas que a gente pode agregar como benefícios que de repente esse ambiente do PIX pode trazer o primeiro deles é a maior formalização de transações que hoje acontecem de uma maneira mais informal à medida que a gente cria um meio de pagamento uma forma de pagamento que tende a ser mais democrática a gente também está criando a gente também está de alguma maneira possibilitando a formalização de algumas transações que estavam passando por fora de todo o sistema financeiro e isso também cria a possibilidade da gente visualizar esse fluxo dessa transação de ponta a ponta do pagador até o recebedor e isso pode também trazer criar uma base de dados que vai ajudar a gente a ampliar tudo aquilo que a gente estava falando agora há pouco a gente a partir dos dados a partir do conhecimento das informações a gente reconhecer melhor o cliente a gente entender o que está acontecendo melhor com o mercado e quando a gente fala tudo isso no contexto do Open Banking que foi o que a gente mais falou hoje aqui a gente sempre está falando das transações que de alguma maneira já estavam dentro do sistema financeiro acho que o que o PIC está trazendo como um fato novo como um dado novo aí é tudo que a gente já falou aqui é essa possibilidade de trazer outras transações que não estavam nesse sistema financeiro para dentro de uma base que é uma base digital também e aí essas operações que estavam informais fora do radar elas passam a entrar no radar e uma outra coisa que é uma possibilidade que eu também vejo aí no PIC é a facilidade de alguns clientes entrarem no mercado do e-commerce e hoje em dia o e-commerce ele depende muito das pessoas terem um cartão de crédito por exemplo então para muitas pessoas a falta de um meio de pagamento digital ainda é uma barreira de entrada ou um dificultador para a compra online e o PIC tende a também resolver essa questão então eu acho que o PIC como o Leonardo bem colocou acho que tem muitas relações aí com o desenvolvimento de toda essa questão dos pagamentos dos meios de pagamento que o Open Banking já vai abrir uma possibilidade de vários novos serviços nesse setor e eu acho que o PIC ainda traz esse outro tempero que é essa ampliação de possibilidades essa democratização de meios de pagamento e de formalização Perfeito Simone queria passar agora para a Mari para ela encerrar com as colocações com relação a correlação do PIC e do Open Banking e provavelmente aí visto o interesse dos telespectadores a gente pode estar organizando um próximo evento sobre o tema porque é um tema que não dá para a gente exaurir em mais um minuto mas a gente vai ouvir aí a Mari para poder encerrar acho que a Simone e a Leonardo já colocaram muito bem então eu vou só complementar primeiro ponto nós temos cartão de crédito mas nem todo mundo tem cartão de crédito para começar todo mundo tem conta bancária problema um então essas pessoas já o que está se tentando acho que a Simone Rio aqui acho que ela trabalha muito mais com isso as pessoas não têm conta bancária então o que tem que tentar fazer é atrair essa pessoa para ela ter uma conta bancária mas às vezes não é a realidade de muitos então o primeiro ponto tem gente que não tem conta bancária e o Pix afeta nada o Open Banking vai talvez afetar mais porque o que eu estou tentando trazer é um ambiente mais barato para essas pessoas e a tecnologia ajuda que se a gente olha assim o Anubank fez em um ano 15 milhões de clientes com zero agências zero agências o Anubank não tem agência nossa maior fintech brasileira nosso lindo unicórnio então a tecnologia está vindo para ajudar e a pessoa jovem que está na base da pirâmide ele não tem aversão à tecnologia quanto as pessoas mais antigas então esse é um outro ponto a pessoa que tem já uma certa idade costuma ter não todos mas costuma ter às vezes uma resistência a adotar a tecnologia então essa pessoa talvez não seja também o foco para eu buscar o resultado positivo tanto do Pix quanto do Open Banking eu acho que o outro ponto saindo para as pessoas que tem conta bancária nem todas tem cartão de crédito então como a Simone falou essas pessoas que não tem cartão de crédito é mais difícil delas conseguirem fazer compras online etc então o Pix quando ele tira a taxa do TED e do DOC por exemplo ele ajuda essas pessoas e um ponto que o Leonardo colocou ele fez a ressalva eu achei que ele ia finalizar mas ele falou a maioria das pessoas da maioria das pessoas é cobrado uma taxa para você fazer a transferência bancária da maioria ele falou perfeitamente porque justamente quem não recebe essa taxação são as pessoas que tem as contas mais altas o banco quer te atrair ele fala então eu não vou te cobrar taxa então eu estou lá no personal IT eu tenho diversos benefícios como por exemplo eu não pago taxa para fazer eventuais transações bancárias ou seja se tem hoje um estímulo para pessoas que tem mais capacidade financeira o cara que tem uma conta bancária uma movimentação bancária menor do que eu pago a taxa e eu que tenho uma movimentação maior não pago taxa se o ponto de vista do consumidor isso é uma coisa que repele a transação eu não quero fazer um DOC e um TED porque eu vou ter que pagar nove reais dez reais para poder fazer uma transferência bancária eu vou sacar o dinheiro e entregar na mão da pessoa depois está no envelope no banco enfim uma coisa completamente fora de tecnologia então a gente tem que olhar para isso também então isso traz uma ideia de equidade não só as pessoas que têm contas bancárias mais altas transações bancárias mais altas mas também as que têm contas com transações bancárias mais baixas vão passar a não ser cobradas isso faz com que eu tenha uma equidade então acho que isso vem sim a somar alguém perguntou aqui no chat se isso seria uma forma do regulador cada vez mais controlar as transações a gente pode ter certeza que sim está tudo sendo muito vigiado e muito controlado e por isso que existe também tanta preocupação com que a tecnologia ela não venha a ser um ambiente propício para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo que é um ponto que eu bati bastante na minha apresentação é muito preocupante no mercado de capitais e entendo que também seja muito preocupante quando a gente fala de open banking quando a gente fala de qualquer tipo de transação financeira então acho que é isso que eu tinha para falar sobre isso Perfeito Mari muito obrigada eu vou passar agora para o Alberto Murray para ele encerrar o evento agradeço a todos vocês acho que foi sensacional apresentações interessantíssimas e a gente aguarda todos nos próximos webinars do CAG muito obrigada Oi, muito obrigado Leonardo, Simone, Mariana Sofia pela condução do webinar e fiquem ligados que em breve anunciaremos a próxima atividade da comissão de assuntos jurídicos muito obrigado a todos um abraço Obrigado, pessoal Obrigada, pessoal bom dia Obrigada, prazer boa semana Boa semana a todos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto